V-V-V-V-V-V-J-Fan O MELHOR DO MUNDO Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim e disse de também Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é se apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim e disse de também Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é se apesar de tudo Gosto de você Gosto de você e que se dane o mundo Gosto de você Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Gosto de você Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada E trazer você Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada E trazer você Eu vou ficar aqui Quem me gritou Eu vou ficar aqui